E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Bernardo aqui do Clube do Bolinha. Já faz tempo que eu e eu vi que a gente não grava e também não fez um vídeo realmente oficial, oficial, oficial com o Dylan. De sentar, colocar a câmera na frente, falar sobre alguns assuntos como a gente já fez. Mas é porque a gente realmente tá sem tempo, tanto com projetos pra vocês, como projetos pessoais também. Um projeto pra causa e vida pessoal, né galera? Eu e o Dylan a gente faz faculdade, inclusive a gente até faz faculdade juntos. E é muito trabalho, muita prova, muita coisa pra estudar que a gente acaba meio que sem tempo, mas estamos voltando, estamos aí, calma. Tanto que da última vez que a gente gravou, se eu não me engano foi um videozinho pra apresentar o Dylan e eu ainda tava com o cabelo grande. Tava com o cabelo amarrado, se eu não me engano. Pô, faz tempo pra caramba, não é à toa que eu já cortei o cabelo, platinei o cabelo, platinei e cortei o cabelo. E agora eu tô unicornizado, né? Eu tô com um branco, rosa, roxo, azul e um azul meio verde. Tanto que meu cabelo já tá com preto pra caralho aqui. Mas é a vida. Eu não preciso falar muito, né? O nome já diz o desabafo de um transviado. É um transviado desabafando, né? Não tem muito o que dizer não, que o nome já explica. Eu tinha um plano de gravar um video explicando como foi a minha jornada de me identificar, me assumir, eu acho que eu vou usar a palavra assumir, me assumir trans e até me descobrir gay. Porque eu não sabia que eu era gay e nem sabia que eu poderia ser gay. Também tem isso, gostaria muito de falar sobre isso. E depois que eu descobri, me assumir gay. E isso é um tempo bem grande. Faz uns sete anos que eu me identifiquei trans. Uns seis, cinco que eu me assumi trans. Uns três anos aí por aí que eu me identifiquei gay. E uns dois ou menos que eu me assumi gay. Então, tipo, tem um tempo bem grande aí de diferença que depois eu vou falar. Mas agora eu quero só desabafar. É realmente um desabafo. Não sei se isso vai ter um propósito no final. Se eu vou falar alguma coisa que preste nesse vídeo. Eu não sei. Eu tô botando a câmera e eu estou desabafando. Eu estava lá, lindo e belo. Pleno. Não sei se eu tava realmente lindo e belo. Mas eu estava curtindo meu final de semana. Lá na Comic Con Tour Nordeste. Que teve aqui no Recife. Caso você não saiba, não curta. E nem tem noção do que é Comic Con. Mas enfim. Eu tava lá curtindo. E... Enfim. Eu tava numa conversa com umas pessoas. E aí eu me senti à vontade. Acabei que eu falei sobre transsexualidade. E aí... Um cara que tava do meu lado virou pra mim. Ele nem tava nesse grupinho que eu tava conversando. Ele virou assim e fez... Nossa! Você é trans? Eu pensei que você era gay. E eu fiz... Não, cara. Então, eu sou gay. Mas eu também sou trans. E ele fez... Buguei. Não, sério. Buguei agora. Como assim? Como assim virar homem pra ficar com homem? A minha cara foi essa na hora mesmo, assim. Tipo... Porra! Não foi a primeira vez que eu passei por isso. Infelizmente, eu sei que não vai ser a última. Como muitos já passaram por isso. Tanto homens trans, gays, como mulheres trans, lésbicas. Mas eu acho que assim... O que me traz mais revolta é a ignorância. E é o... Querer ser ignorante. A gente vive numa geração de youtubers, principalmente, sabe? Não é só o clube do Bolinha que fala sobre isso. Cara, tem altos canais grandes pra caralho, velho. Tipo, o Ariel, o Lucas... Velho, tem vários e vários canais aí de galera falando sobre transsexualidade. Falando sobre gênero. E, pô, que não falta informação sobre a diferença entre gênero e orientação sexual. A gente pega isso aqui, ó, celular. Pesquisa, mano. Em menos de dois segundos. Claro, depende da sua internet também, né? Porque se for lá no 3G, vai demorar um pouquinho mais. Chega informação. Você vai ler tudo sobre o... Você vai ver vídeos. Você pode até estar pesquisando e encontrou esse vídeo. Através de uma pesquisa. Cara, é muito fácil ter informação, bicho. A gente teve agora uma visibilidade na uma emissora enorme como a Globo. Falando sobre a transsexualidade. A gente tá tendo uma visibilidade bem grande agora. As pessoas não procuram saber porque não querem. E é uma ignorância absurda. Porque na minha época não se tinha essa informação. E eu falo na minha época como se, tipo, fosse velho pra caralho, tá ligado? Mas não, mas é real. Tipo, há oito... Não, dez anos atrás. Porra, há dez anos atrás a gente não tinha nem um terço. Nem um terço do que a gente tem hoje. Cara... Pera, que eu sou de humanas. Há... Sete? Sete anos atrás. Quase oito anos. Eu fui procurar saber o que era transexualidade. Porra, não tinha quase nada, mano. E quando tinha era inglês, era... Tipo... Sabe, mano? Não tinha caralho nenhum. Hoje... Hoje a gente tem um monte de youtubers brasileiros falando sobre transexualidade. Falando de experiências próprias. Falando sobre o que é ser gay. O que é ser um trans... Étero, um trans gay. Comum é ser um trans... Falei, enfim. Falando sobre um monte de informações. E um monte de gente, cara. Falando sobre isso. A gente não tá tendo uma visibilidade no Facebook. E a porra toda. Você não vê se você não quer. Como eu falei, eu não sei se eu tô levando isso pra um caminho, um propósito. Falando um problema e arrumando solução. Eu tô realmente desabafando. Porque... Tá, não foi minha primeira vez, mas... Eu fico puto com essas coisas, velho. Eu fico puto porque... A gente consegue ver, sabe? Tipo... Quando é de uma inocência de uma pessoa. Eu, pelo menos, eu consigo ver. Que, às vezes, é uma pessoa inocente, realmente. Que não tem informação. Que procura informação. Só que, às vezes, ela até não saiba se expressar bem. Sabe? Acaba falando merda. De um jeito meio que sem querer. Não sabe como se comportar sobre aquilo. E existem pessoas, realmente, que são idiotas. Não tem outra coisa que falar. Realmente são pessoas... Que são idiotas. Eu acho que é por isso que é importante. Sabe? Você vê conteúdos, assim, na internet. E sempre tá compartilhando. Sabe? Eu acho que quando a gente pede aqui pra compartilhar. Pelo menos a gente do clube do Bolinha. Não é, tipo... Ah, nossa. Compartilha aí. Que é pra todo mundo me ver. E... Ah, eu quero ficar famosinho. E... Não. Pô. Não, velho. É porque... Mano. Um vídeo desse... Pode abrir a cabeça de alguém. E evitar que essa pessoa fale merda. Porque, tipo... Eu... Já ouvi isso muitas vezes. E eu... Tá. Pra mim é... Foda-se. Apesar de que eu fico puto. Mas, nossa, velho. Pode ser um trans recente agora. Que ele pode ficar magoadíssimo, mano. Ele pode ficar fudido. Tá ligado? E é por isso que... Nossa, eu tô bem hétero, né? Mano. Tá ligado? Tá. Enfim. É por isso que é importante você compartilhar conteúdo de assim. É... Compartilhar, por exemplo, a entrevista de Neto Lopon. Que ele fez comigo e com o Vicky. Sério. É importante. É importante você dar visibilidade aos trans. Pra as pessoas saberem que a gente existe. Não simplesmente saber que a gente existe. Respeitar. Saber como lidar. Saber o que perguntar. Saber o que não perguntar. Porque, pô... É normal. A curiosidade humana. Quando a gente conhece uma pessoa mais diferente da gente. A gente vai lá e pergunta. Enfim. Procura saber mais. Mas há coisas. Há coisas. Que não é legal perguntar. E é desnecessário. Muitas vezes é desnecessário. Então... É bom você procurar isso. Eu tenho muitos vídeos por aí que você pode procurar. O que perguntar. O que não perguntar. Um trans. Enfim. É importante compartilhar isso. Por causa disso, galera. É tipo... Dar visibilidade. Mostrar que não é só visibilidade. É o respeito. A gente não tem que estar aí. As pessoas não tem que simplesmente ver que a gente existe. Tem que respeitar. Porque muitas vezes. Quando veem que a gente existe. Acaba matando. Então... É ver e respeitar. Independente. O próximo. É... É isso. Agora eu acho que o propósito do vídeo virou... Vamos compartilhar amor. Mas... É mais isso mesmo. Sabe? É... Vamos compartilhar. Vamos compartilhar conteúdo. Não só amor. Mas conteúdos de assim... Sabe? Tipo... Entrevistas do Neto Lucon. Tem lá a página dele. N Lucon. Eu posso colocar aqui pra vocês verem. Inclusive eu vou até colocar realmente a entrevista. Que eu e Vi que a gente deu pra ele. Ficou bem legal. Ficou show. É... Compartilhar isso. Compartilhar várias coisas. Que você acha. Que vai passar informação. Porque... Às vezes você pode saber. Mas seu amiguinho não sabe. E aí ele pode ir lá. Ver. E evitar. Falar merda. Como o cara me falou. Sabe? Tem canais grandes. Sabe? Que... Seu compartilhamento. A visualização. A galera... É um incentivo. Tanto por... Ver a galera gostando. Como... Grana, né? A gente não tá nem perto disso. A gente faz mesmo. Porque a gente quer dar informação. Quer dar visibilidade. Tipo... Eu não vou negar dinheiro. Sabe? Tipo assim. Se vocês quiserem fazer esse canal ser grande. Porque quem faz ele grande é vocês. Né? Eu não... Assim. Só pra vocês saberem que eu não me importo. Assim. Se vocês quiserem. Tamo aí. Né? Mas aí... Bora ajudar. Não. Mas falando sério. A gente tá aqui... Pra... Passar informação. Pra ajudar a causa. Pra mostrar que... Muita gente não tá só. Pra... Sabe? Tipo... Levar amor. Pra galera entender. Pra tirar dúvidas. Pra fazer a porra toda. A gente não pensa em nada. Além disso. Eu acho que é isso, né? Eu não fiz um vídeo com o propósito de... Ah, eu vou mostrar um problema e uma solução. Enfim. Foi mais mesmo um desabafo. Porque como eu já falei. É o desabafo de um transviado. E eu tô aqui pra desabafar. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.